E aí, hoje eu vou falar sobre o Nunca Desista, que é o meu lema, e o lema que eu consegui implantar na mente de milhares de alunos. Bom, o Nunca Desista consiste em termos a esperança, em que dias melhores virão, a esperança de que melhoraremos a cada dia que passa, certo? Então é muito importante que você tenha esse pensamento de nunca desistir das coisas, de sempre, certo? Lutar por um amanhã, lutar por ter dias melhores, certo? O Nunca Desista consiste em cada dia você ir ali e regar a sua plantinha, cuidar dela, certo? Tirar o que é nocivo, certo? E regar com muito amor, com muita esperança. O Nunca Desista é o que tem que fazer parte de sua vida, certo? O Nunca Desista é o que tem que ter em mente, para quê? Para dias melhores, certo? Para que consigamos organizar as coisas melhor, para que consigamos mudar o mundo ao nosso redor. O Nunca Desista tem que estar implantado em nossa mente. O Nunca Desista tem que correr em nossas veias, porque é assim que levamos em frente os nossos projetos. É assim que terminamos o que começamos, certo? Então, para você, nunca desista. E que todos os caminhos estejam limpos e as portas abertas para você. Que nunca desista, certo? Um abraço e até a próxima.